Eu vi que cês gostam de reggae aí, né? Tá certo isso? Eu vi que cês gostam de reggae aí, né? No mar, podemos viajar No mar, banho pra comemorar No mar, um sentimento bom, palavras de amor Carrega dentro do meu coração Toda a magia, a sintonia aí Com um senso pra purificar No tom, eu canto liliense Relaxando minha mente e ação No mar, porém nos ia já No mar, foi o branco me curar No mar No mar No mar No mar No mar Como era difícil acreditar Que ia chegar onde estou Que minha vida ia mudar e mudou Tenho dificuldade então Passava eu, meu barinho, a família Na meus irmãos Cebela! Cebela! Que história! Vou pra rua aprender Como andar sem queixo, tô que a fé Corri pra Deus Thata foi atrada, o que quis Que sabia sou assim O dia ser feliz Não quero ser feliz Quem tá celebrated? Então cê precisa chegar em algum lugar Ter alguma outra comer, algum lugar pra se morar Sete e sete, então eu passo a mesa pros irmãos Consciente pé no chão, tá aqui, nada se leva De coração não faço a pressa Exige sempre um outro jeito de se poder chegar Exige sempre um outro jeito de se poder chegar Exige sempre um outro jeito de se poder chegar Exige sempre um bom Sempre sonhei em fazer o som que vou chegar Então poder chegar em algum lugar A galera pula, você não vai me chamar Aquele que sai, diz que ele é bom Que ele não se ligou, você não terminou Olá, não me traga, pode ensinar você Diz que ele é bom, que ele não se ligou, você não terminou E outro cara, o blubo investe no farol Olhei pro lado, tá bom pra vencer É o blubo da fuga, esforrador, não vai saber, sei lá Cada um tem sua história, tô aqui pra aprender Pra julgar, quem pode me julgar Pelo menos tem que ser blubo investe Vai aprender a se virar Graças a Deus, eu não tive um pai assim Meu pai é um grande homem, me ensina como ser homem também Hoje do velho eu passei fome, isso é passado a mim Mas eu tive quem sempre olhou por mim Existe sempre um outro jeito de se poder chegar Existe sempre um outro jeito de se poder chegar Existe sempre um outro jeito de se poder chegar Existe sim, sem limão A polícia disse que eu já causei muito distúrbio Eu vou daqui a cantando Comecei a sentir a dor Pode ver que eu tô no clima Eu tô no clima Eu tô no clima Segue a rima Evolução na sua mente Você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Evolução na sua mente Você pode, você faz É pertenciador Cata a onda forte Que fica tudo a pampar O preço O preço O preço Você pode, você faz É pertenciador O preço É pertenciador Apertar Obrigado.